Todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido, de repente alguém lhe bateu a porta e um mensageiro pediu que ele fosse visitar sua pobre mãe que estava quase morrendo, e o pastor se apressou em acompanhar aquele mensageiro, que estava chorando, estava triste, e foram até a casa dele, e quando lá chegaram, o pastor disse ao mensageiro, ao filho, eu tenho aqui, alguma coisa que a confortará, o pastor, alguma coisa para confortar eu tenho a dizer aí o pastor abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu que a Bíblia terminava em Malaquias não havia evangelho, não havia cumprimento de nenhuma promessa, não havia cumprimento de promessa de esperança de salvação, então ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma e com o seu filho, em angústia e desespero não muito depois, estava lá o pastor, ao lado do caixão, dirigindo o ofício fúnebre mas não havia, amados, mensagem de consolação, não, não havia nenhuma palavra de ressurreição gloriosa nem céu aberto, apenas a mensagem, cinza a cinza, pó ao pó, e um longo e eterno a Deus por fim, o pastor percebeu, que Jesus Cristo não tinha vindo Jesus Cristo não tinha vindo, e rompeu em lágrimas, e amargo pranto, em seu triste sonho mas, de repente, este pastor, no seu escritório, na sua biblioteca, onde estava, até este instante mas, de repente, ele acordou com o som de um acorde de um acorde, de uma melodia